Hoje estamos 700 pessoas na Marcha Mundial pela Justiça Climática em Lisboa, enquanto a COP26 em Glasgow está a falhar, como os outros 25 falharam. Não podemos depender das empresas, não podemos depender dos governos. Estes governos, neste momento, não há nenhum governo que esteja a fazer o trabalho como deve ser. Nós sabemos que está no lado dos movimentos sociais a fazer a diferença. As pessoas que estão no poder não fazem o suficiente para a transição energética e nós, como estudantes, fazemos parte do movimento da Europa, o movimento que a Greta começou. A Greta está em Glasgow a puxar por nós. Nós estamos aqui a fazer trabalho de campo e não desistimos. O nosso trabalho é de consciencialização, puxar as massas, mas acima de tudo dar a voz aos estudantes que, ao fim e ao cabo, são geração que vai levar com as consequências do que são as alterações climáticas. Seguramente que a COP está a ser uma desilusão. Há ainda tempo, é importante que o tempo seja utilizado para medidas efetivas, mas assinalar também que quem achar que a força dos ambientalistas não serve para nada, desengane-se. São estes ativistas climáticos que estão a fazer a diferença em todo o mundo. Que estão a acordar todo o mundo para a necessidade de medidas efetivas. E em Portugal, na sexta-feira, tivemos uma boa notícia. Pela primeira vez temos uma lei de bases do clima que diz algo como, por exemplo, não poder existir prospeção de petróleo ou gás natural no território português. Algo que parecia impossível, parecia mesmo que ia avançar há poucos anos e que o movimento climático conseguiu travar.